Olá, tudo bem? Em 1953, eles entrevistaram todos os formandos da Universidade de Harvard. Em 1973, eles reentrevistaram quem estava vivo. Em 1953, eles fizeram várias perguntas. Uma delas era a seguinte. O que você vai fazer nos próximos seis meses, um ano, cinco anos, dez anos, quinze anos depois de formado? Você imagina uma pergunta dessa para um jovem se formando. A maioria não tem a menor ideia. Uma pequena minoria tinha uma ideia do que ia fazer. Uma minoria menor ainda, ou seja, 3%, tinham por escrito o que eles iam fazer nos próximos seis meses, um ano, cinco, dez, quinze, vinte anos. Vinte anos depois, em 1973, quando reentrevistados, esses três por cento, que tinham por escrito o que iam fazer na vida, valiam mais financeiramente do que os noventa e sete por cento juntos. Pô, eles foram estudar, poxa. O que isso tem de diferente? Será que tem inteligência diferente? Não era. Background familiar, gente de família diferente, não fazia diferença. Notas melhores, não. O único, a única variável que era estatisticamente significante é que essas pessoas tinham colocado por escrito o que queriam fazer. Coisas importantes vão para o papel. Você não vai num banco, aperta a mão do gerente e sai com dinheiro. Você vai ter que assinar. Você deve. Você não compra uma casa e fica no papo. Você tem que assinar. Você não casa. Você tem que assinar. As coisas importantes vão para o papel, inclusive suas metas. Uma coisa é você pensar na meta. Outra coisa é você passar a meta para o papel. Nesse processo de passar do cérebro para a mão, faz uma diferença enorme. Você realmente se conscientiza daquilo que você quer fazer. Então, de vez em quando, você tem que escrever as suas metas. Você tem que colocar para você mesmo, para você ver fora de você. Porque enquanto você está pensando, o processo está dentro de você. E você tem que se colocar no que se chama uma posição meta com relação às suas metas. Parece um pleonasmo, mas não é não. É se colocar numa posição meta com relação às suas metas. Ou seja, você tem que ser um observador daquilo que você vai fazer. E o jeito de fazer isso é passar do cérebro para a mão. Então, a nossa recomendação hoje é a seguinte. Escreva, coloque no papel aquilo que você realmente quer atingir na vida. Porque tem estudos, inclusive esse que eu citei, provando que é assim que funciona. Coisas importantes são colocadas no papel. É isso aí. Até a próxima.